Bom, vou comer para o tempo daqui, MCY2K, estou aqui com o Juli C para apresentar diretamente aí para toda a Europa, brevemente aí para todos vocês, Juli C. Hi everybody, I'm Juli C, it's nice to meet you, looking forward to showing you all the music we're working on. É, brevemente aí novidades para todos vocês, Juli C na Europa, soon, ok? Hi! Tchau!